O D.O.R.I.O.R. O D.O.R.I.O.R. O D.O.R.I.O.R. O D.O.R.I.O.R. O D.O.R.I.O.R. O D.O.R.I.O.R.IO.R. O D.O.R.I.O.R.O.R. O D.O.R.I.O.R.I.R. O D.O.R.I.R.O.R. O D.O.R.I.R.O.R.I.R. O D.O.R.I.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.I.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O. Música 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 O que é isso? O que é o que é? Oito que é duque, oito que é duque Oito que é duque, oito que é duque Oito que é duque, oito que é duque Oito que é duque, oito que é duque, oito que é duque